E aí pessoas beleza como vão? Como estão? Agora temos um vídeo de New Genes né de como ocupar agora do level 1 ao 60 né agora que chegou que o Faros então tem muita coisa para ocupar agora principalmente para você começar a jogar agora né o cara que já joga um tempo já tem um macete para isso né você começou agora não vai poder fazer esse macete né então pode explicar então vamos fazer primeiro vamos explicar como o cara que começa a jogar agora vai ocupar o level 60 no jogo é muito simples fazer isso tá você vai seguir sua jornada pelas Minecraft tá vendo aqui a Minecraft aperta ESC R já vai abrir aqui ó o controle não faço ideia então boa sorte todas essas Minecraft aqui ó como eu já fiz ela tá aqui ó se eu começar daqui Chapter 1 Far Strike vai até o Chapter 3 aqui o Varys Independência Partisan Squad então você vai fazer isso vai sair tudo aqui você vai chegar até aqui onde eu tô aqui o Varys na região de Gelo Nova basicamente você vai começar como você vai começar daqui o jogo você vai andar daqui até aqui depois você vai fazer tudo aqui que tem que fazer aí você vai fazer tudo isso aqui para depois ir para cá para cá para cá e vir aqui aí você vai fazer tudo aqui para ir para cá e vai fazer tudo que tem aqui aí pronto vai estar level 60 aqui tá tá tem muitas questões aqui que dá assim aqui também que vários tem que retém tá tem muitos NPC aqui na cidade tá a cidade que retém e no acampamento de que vai estar aí ele também tem NPC e dá bastante XP de quest né você vai seguir as suas Minecraft fazendo essas quest então tudo isso aí você vai começar aqui para Monte Magnus depois vai projeitar na história você vai projeitar na história e só aqui projeitar na história o jogo vai falar para você voltar para que para Central você vai ir para retém você vai para retém e para cidade assim ó o jogo vai falar para você ir para alnode depois você vai para maquia aí por volta para cidade você vai para Central City que é onde terminar Dark Falls né depois vai para cá sobre tudo esse vai vir aqui para vai acabar aqui no level 60 é muito simples tá segue as mine quest não tem erro nenhum tá só seguir as mine quest beleza quem começa a jogar agora é só isso aí segue as mine quest faz as quests de NPC que estão ali pela cidade que dão muita XP e não tem erro eu vou pegar o level 60 easy eu basicamente aqui ó agora que tenho que ir para eles né peguei basicamente quase três classes no level 60 aqui na base de quest cara é muito fácil de upar agora tá e começa a fazer jogando agora só fazer das quests mesmo tá ligado tá tudo pra caramba agora vamos explicar duas coisas PC Burst tem que saber como funciona PC Burst tem um vídeo no canal explicando o PC Burst não vai aparecer o card lá em cima fica no carizinho ver o vídeo do PC Burst e agora vou explicar uma coisa que eu não falei do vídeo anterior de level outro não deve ter falado que é o sistema de level do jogo você sempre tem que enfrentar o inimigo na faixa de 5 levels antes era 4 agora é 5 então se você vai enfrentar um inimigo level 55 você tem que dar 50 para poder dar dano e receber XP então sempre lembra desse esquema dos 5 levels para upar tá sempre fique 5 abaixo ou 5 acima quando você for upar porque senão sua XP é reduzida e você não dá dano claro que se você tiver 5 acima o bicho vai dar menos ano em você né deu para entender né essa parte aí no esquema do sistema de level do jogo sempre está 5 levels abaixo ou acima né talvez 5 acima não valha muito a pena no PC Burst porque a XP já vai ser bastante reduzida nem vai de você beleza agora vamos explicar outra coisa que é para quem já fez toda a jornada na história do jogo né já passou por aéreo Central Seed e veio para aqui e agora o cara já upou a sua classe principal como eu né que é o Breivar no caso não dá para ver não já upei do daqui de 660 e aí como você vai upar agora você pode usar PS Burst mas como tu já upou a sua classe principal tu não tem porque vir no laboratório nem retém fazer PS Burst tá vendo tô já upou o bagulho do lugar tem que escolher sua jornada longa aqui mas então como você vai fazer tu vai esperar rolar uma Urgente Quest em QB tu vai botar a sua classe que você quer upar na sub-classe tu faz a Urgente Quest e ganha 10 levels talvez até mais isso aqui seria um bacete e funcionava que na época de a Helio você ganhava 10 level fazendo Urgente Quest como uma sub-Helio bom talvez você vai para 20 hoje quer dizer mano do QB vai saber né vai dar muita XP tá ligado esse é alguma coisa importante você saber né primeiro faz isso já pega uns 10, 15 levels só nisso aqui tá ligado também tem as Quests do NPC da cidade aqui né que tem isso aqui né que é da Leia teve que fazer PS Burst pega isso aqui para upar né mas assim você vai fazer PS Burst bom agora eu vou explicar que você não precisa fazer PS Burst que é simples que é os Trigger e Yellow King of Wars tem 1 aqui a Helio também tem 1 aqui ó a mesma câmera deixa eu tirar a câmera aqui ó tava indo aqui onde a Helio e que e tem também tem 1 então como você vai fazer vai upar neles na base do Yellow cara é do level 10 ao 60 só fazendo Yellow isso mesmo cara agora o cap de level que você tem antes a diferença é 5 você pode muito bem fazer isso tranquilo tá ligado então vamos explicar aqui a do a Helio como deixa eu botar pra baixo agora quando você faz Yellow você não perde XP conforme você upar mais a level mais cima então você sempre vai ganhar uma faixa de XP tipo como agora não tem mais aquela limitação de 5 levels você ganha XP na Yellow e sim você não tem mais na Yellow então não vier aqui você vai estar sempre ganhando mais ou menos 100 a 160 cara de XP aqui mais ou menos até o Rank 2 né se geralmente tem essa faixa tem Rank 1 e Rank 2 se ao menos isso aí tipo vamos supor que no Rank 1 vai ser de 50 a 100 e no Rank 2 vai ser de 100 a 150 mais ou menos isso tá então se você quiser upar aqui é possível até dá pra sair aqui do level 10 ao 60 você vai ganhar tem a do Retain aqui a do Retain é quase o mesmo esquema só que no Rank 2 você ganha de 160 a 200k de XP mais ou menos assim depende um pouco do seu level parece que você tá level acima do inimigo que tá dando mais XP nós fizemos o teste parece que é isso tá então aqui no Rank 1 você vai ganhar um 100 ou pouco a 170 vai ser mais ou menos 100 a 200 quase ali que você vai estar ganhando aqui talvez não vai ser um 100 a 170 80 por aí também aqui né acho que aqui é 150 se não me engano que você ganhava antigamente eu não fui no Rank 1 agora com o level mais acima mas deve ser por aí 150 mais ou menos no Rank 1 no Rank 2 é 160 a 200k de XP tá então aqui dá pra sair tranquilo até o level 50 né dá pra ver que o level 45 aqui o Rank 2 é pera o Rank 2 é level 35 o Rank 1 é level 16 então dá tranquilo você entra aqui se quiser fazer o Rank 11 você vê que o level 11 faz aqui até o level 20 aqui mais ou menos aí depois vai vir no de ar no de retém aí você vai no de retém fazendo o Rank 1 vai do level 20 ao 30 se você quiser se você quiser aí depois você volta pro de aélio e faz o Rank 2 aí você vai até o level 40 aqui mais ou menos vai do 30 ao 40 no de aélio e depois volta no de retém isso mesmo aí no de retém você vai do 40 ou 50 se você quiser você pode até o 60 no de aélio também pode ir no 60 como eu não tenho mais aquele bagulho de perder a XP quando você é level maior nos triggers então você pode ir aqui até o 60 se você quiser se você tiver trigger e tudo mais qual é aquele bagulho? o de retém dá menos XP que o de aélio e o de retém dá menos que o de QV então aí você vem aqui no de QV e vai daqui dos 50 aos 60 se você quiser você pode no de retém ou no de aélio como eu disse não tem aquela diminuição de XP que você ganha baseado no seu level então dá para você forçar isso tá ligado é basicamente que você vai upar se você já zerou já zerou o jogo assim né com toda a história e já liberou tudo tem muito porque se o pai em PS é Burst vai dar de ser tu poder também né mas é aquilo como se for o pai em PS é Burst vai no que está na sua faixa de led de 5 levels se tu é level 40 tu vai se tu é level 35 no caso tu vai daqui do rank 1 de beluga até o 45 aí depois pode vir aqui no Lost Central do do 40 ao 50 se tu quiser aí depois pode voltar aqui pro rank 2 e dos e dos 50 rapaz do 45 ao 60 aqui o outro vai aqui no Lost Central do level do 50 ou 60 também tá ligado sempre que tá na faixa dos 5 levels de diferença do inimigo mas isso não 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 funciona pra yellow no caso eles tiraram isso de yellow não dá XP por causa da diferença de level então você pode tirar qualquer yellow do 10 ao 60 tranquilo tá ligado tá ligado mas isso aqui funciona e aqui eu acho que eu não comentei a yellow o do o o voce da mas ao menos 250 300 do X & P muito mais XP que os outros tá ligado ele dá o dobro do que a do ya do a helo da ele basicamente dá o dobro da XP do a helo então tipo é muita coisa ele dá mais de 100k mais que o retém então fizer o parque do aqui você vai ter que tá level né até 50 para ver se não você não vai dar dano nos inimigos né e também tem o dano afeta aqui né então só a XP que não afeta só tem que levar 50 para puxar até o 60 se tiver 49 você não vai dar dano aí também tem uns boost de XP se tiver boost XP não tem eu não pego é bem meio para ganhar real também tem um mag né tem uns grafinhos de mag e da XP mas sinceramente é bem meio a XP earn 10% qualquer coisa que for para dar comida para o mag só para ganhar um XP lembre-se se tu tiver que ver se tem que dar comida para o mag de que ver se tu tiver em reten que dá comida para o mag de reten se tu tiver em reten que dá comida para o mag de aélio lembre-se desse detalhe tá importante outra coisa é tentar jogar em parte que daí cada membro da sua PT vai te dar 2,5 de XP a mais né o total dando 10% pelo que eu lembre se você quiser ganhar um pouquinho a mais de XP não que vai mudar muita coisa esses 10% é basicamente isso gente assim que você vai ocupar no jogo atualmente até o level 60 você vai seguir a jornada que começou a jogar agora você segue a jornada da história até que é provavelmente só de fazer as quests e tudo você pega o level 60 e transformar em classe tá a série você pega mano tem muita coisa que dá muito XP já gerado tipo um KK XP 600 KK XP 15 é muita coisa tá então provavelmente nossa classe principal você deve ter um level 60 fazendo história as side quests que vão conseguir os NPC tão tranquilaço mano não tem segredo mesmo mas não é isso que você já rushou tudo vai de yellow que é sucesso mano pegar do 10 ao 60 na yellow que é sucesso mas começa a primeira pagador gente já que dá aquele boost de 10 levels que é melhor para você não ter que fazer PS Burst do um level 1 ou 10 mais ou menos entendeu beleza muito easy upar é isso mano vai ter umas partes da história que vai pedir o tal que já tiver o porto progredir então ou você upa mas se tu upou o suficiente você tem que arrumar equipamento então você compra qualquer equipamento que tu achar de algum jogador que vende na loja né que é toda a cidade tem um NPC que vende coisa de jogador aqui é o Bertrand você vem aqui procura aqui a waypoints e bota a raridade e bota o que você pode equipar vamos botar o que você pode equipar vamos botar aqui duas estrelas vai dar certo vai aparecer todas as duas estrelas mas tem que ficar aqui na caixinha equipar entendeu que aparecer para você e aí se tu achar é que ver também três estrelas será que eu já posso ocupar três estrelas mas vende aqui o que dá tá ligado e põe a mais barata não põe mais cara nada pega o mais barato de um cara que menos só vai pegar só para completar a sua Barrel Power só faz isso com os dois units também né mesmo esquema com as unhas é bem aqui bota duas estrelas três estrelas aqui da série que a pessoa marca aqui para visão ali que deve passar o que pauta perde vai tá ligado só vai não sei querer não e também não esquece do gastar no skill point né a toda cidade tem um ele precisa de skill point a gente tiver o Hamilton parte a nome legal para um robô com cordeiros aí aqui você você gasta os que o ponte da sua mãe classe né e da sua sub classe lembre-se ocupar sub classe não te dá nada não dá nenhum para o port da barro por sobre classe é os que o ponte se gasta nela é importante você gastar os que o ponte da mais sub classe para tu ganhar um velho para completar o seu poder que você precisa a gente tem esse detalhe que é importante subir classe não te agrega em nada além da da skill 3 não vai ganhar para o porto vai ganhar HP pp dando nada nada só ganha a skill 3 dela e a skill 3 dela se tudo dessa ponte da barro por também entendeu e lembrando algo importante agora na cidade tem um NPC da aliança e tudo isso tu tá aí uma aliança não tá enfim procura uma e entra na aliança não sei qual tipo você joga ou joga no dois não quiser entrar no nossa aliança então discórdia comenta lá não sei mas enfim vai ter esse NPC da aliança né aliança activity suporte toda a cidade vai ter ele aqui é o ti né eu acho que não tá se mentindo tem certeza interagem com ele e ele vai ter umas quests aqui e que vão te dar esse aliança bad tá vendo aqui ó esse aliança faz todas sempre faz as quest quando liberar para tu ganhar esse aliança bad que é importante também dá um XP pequeno mas não importa o XP que importa essa bad e você vê quando NPC com essas bad você pode trocar por coisas aí aqui vai ter trigger da yellow e purple então se tu quiser upar aqui pode te ajudar também né economizar uma graninha né já que se tu quiser puxar do level 10 ao 600 você vai precisar de muito trigger você vai ter que comprar trigger para isso tem que economizar um pouquinho né cada um que você compra vem 5 já então tu comprar um vai vir com 5 trigger que é 5 para pagar a entrada do trigger né então é assim que você vai upar agora no mundo do jogo do level 1 ao 60 muito tranquilo e fácil com a chegada de que eles deixaram muito fácil de upar por causa desse sistema que agora cinco leves de diferença né então que resolve muitos problemas responde não pode ser mas resolve como e agora e ela também não tem mais essa queda de XP baseado no seu level que eles tiraram né então facilita ainda mais e as coisas de ele vai cedendo muita XP e facilita bastante também mas então é isso pessoal se você gostar de criar like comenta compartilha se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva na Twitch e manda que ele dê uma nate aí na explicação fixe nas lives né mano entra no discord lá também né mano mas esse é um guia de como upar mano se não tem muito segredo para upar sempre seguir a faixa dos cinco leves de diferença e se tu já puxou a história já terminou a história vai no base do yellow mesmo mano tudo bem sincero mesmo não vai ter nenhum problema para você né o trigger ela não é tão cara assim só os do que velho tá caro porque acabou de chegar aqui velho também já vai baratear muito isso aí então agora também depois você pegar lá também né é isso se eu não esqueci de nada é isso se eu esqueci de alguma coisa comenta nos comentários para o pessoal vendo mano mas é isso valeu falou até a próxima